Oi gente, tudo bom? Vamos falar sobre metas de 2019? Então vamos falar do nosso ebook de 2019, é este daqui, se você ainda não baixou eu vou deixar o link aqui a gente já começou a conversar sobre isso no vídeo anterior, se você já baixou, já começou a escrever me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber e se você já me assiste aqui no canal há muito tempo acho que essa já vai ser a quarta edição que eu faço esse ebook, é totalmente grátis pra vocês pra gente fazer esse planejamento que eu acho tão importante então me conta aqui também se você já é das edições passadas, já baixou meu ebook outras vezes, eu vou adorar saber bom, então se você tiver o seu aí em mãos, vai ser legal pra gente acompanhar juntos eu gosto sempre de começar com a retrospectiva do ano, sabe? eu deixo uma página meio em branco assim, porque acho que cada um tem um jeitinho que gosta de fazer essa retrospectiva às vezes é bullet point, como eu falei, simbolinhas, sei lá às vezes é escrevendo mesmo uma carta e eu gosto de escrever uma carta pra mim mesma falando, putz, esse ano foi pi... porque foi um ano muito difícil mas enfim, e aí eu vou falando o que aconteceu, as coisas que eu me lembro que foram super legais que marcaram o meu ano, as coisas mais difíceis que eu passei, as conquistas ajuda também que na próxima página tem dois quadros pra você realmente escrever aí os melhores momentos e as maiores dificuldades e é sempre bom a gente fazer esse exercício pensando nos aprendizados, né? o que você aprendeu com as dificuldades que você passou, das conquistas que você teve que você pode carregar pro próximo ano de forma positiva então é muito legal fazer essa análise do ano que passou pra gente botar em perspectiva as coisas pro próximo ano, sabe? e aí vem a novidade do ebook deste ano, que eu nunca botei isso em ebook nenhum que é a linha do tempo dos sonhos eu fui buscar isso, ó, é um exercício muito antigo que eu sempre fazia eu criava essa linha do tempo, aí botava o ano seguinte três anos depois, cinco anos depois, dez anos depois, enfim você pode botar aí, dividir no tempo que você quiser e nessa linha do tempo, eu ia escrevendo embaixo de cada ano mais ou menos as coisas que eu queria estar vivendo, sabe? as experiências tipo assim, aonde eu ia estar morando o que eu ia estar fazendo, qual era a minha profissão se eu ia ter filho, não ia ter filho eu imaginava as atividades que eu ia estar fazendo realmente a minha vida detalhada e botava embaixo de cada ano e isso me trazia uma visão a longo prazo de tudo que eu queria realizar na vida e meio que eu, a partir daí, ia puxando as metas do ano já pensando até nos sonhos a mais a longo prazo então esse é um exercício que eu adicionei esse ano aqui pra vocês experimentarem pra gente focar muito nos sonhos eu quero trazer os sonhos de vocês pra essas metas de 2019 aí a gente tem também esse exercício que eu gosto de fazer em formato de carta também o que eu espero pra 2019 em todas as questões da vida, assim meio que visualizando a minha vida da mesma maneira que eu fiz na linha do tempo e ali embaixo a gente tem o tema de 2019 que nada mais é do que você escolher uma palavra às vezes duas ou uma frase pra ser o tema do seu ano basicamente e pra 2019 eu escolhi a palavra criar esse criar, ele é tipo criar conteúdo pensando profissionalmente criar espaço na minha rotina pra fazer as coisas que eu gosto criar, tempo de qualidade com as pessoas que estão longe enfim, uma palavra que vai abrandir aí muitas coisas que estão ligadas no meu dia a dia e que eu acho que vai ser acho que não poderia ter escolhido a palavra melhor pra essa vibe que eu tô agora você já escolheu o seu tema pro 2019? me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber aí a gente vai pra parte divertida e criativa também que é você transformar todas essas coisas que você espera pro 2019 e imagens então é uma página em branco que você tem aí no seu ebook pra você fazer recortes de revista ou se você quiser fazer na internet mesmo no Pinterest fazer um mural com todas as coisas imagens, palavras, cores, enfim é uma forma de você estar sempre te lembrando ali sendo uma fonte de inspiração pra você saber o que você quer realizar naquele ano aí a gente vem pras metas esse ano eu quis dar uma editada master nas metas geralmente eu faço muitas metas, sabe? e eu senti que esse ano eu preciso dar uma editada boa assim, no número de metas que eu crio pra cada categoria então eu dei uma reduzida master e uma novidade é que eu adicionei num dos tópicos que eu divido em pra você pensar em metas pessoais em experiências que você quer viver na sua saúde, na sua parte espiritual e tal e tal e eu adicionei a questão de hábitos uma coisa que eu fazia sempre também era fazer metas que são, na verdade, hábitos que você quer implementar e aí chega no final do ano e às vezes você pensa assim ah, eu quero fazer exercício três vezes por semana e como é que você vai chegar no final do ano e vai avaliar? porque teve uma semana que você não fez ou um mês que você parou sabe assim? e aí já te dá aquela frustraçãozinha básica então eu resolvi fazer um diferente só pra hábitos e aí pra gente pensar em hábitos de uma maneira diferente a ideia da meta, né o resultado vai ser em implementar esses hábitos na minha rotina e aí eu me organizo pra criar essa rotina que vai funcionar pra mim vamos facilitar a nossa vida, não é mesmo? eu não sei se tem algumas pessoas esperando que eu compartilhe muitas metas mas como o meu foco esse ano tá bem no profissional tem algumas coisas assim que eu não queria compartilhar porque eu quero que seja segredo seja tipo surpresa então eu meio que não vou falar não me matem mas é surpresa boa assim como eu tô focada em criar vai ter muitas coisas legais pra vocês aqui que gostam de me assistir e tudo mais então me perdoem mas eu puxei muitas das metas que eu não realizei do ano passado então se você quiser assistir tem muitas ali que meio que ficaram na metade ou que eu comecei e não terminei então eu puxei muitas delas gente, essa página de visualizar as metas acho que é uma das páginas mais importantes eu amo, me ajuda muito porque o que acontece? às vezes você botou lá na sua meta eu já fiz isso fazer um curso de especialização em sei lá o que e aí você já deu uma pesquisada que o curso começa em março então você vem aqui nessa página põe lá, olhar o curso põe em fevereiro quando começa fevereiro você vai pegar o seu planner lá a sua agenda pra botar as metas do mês você já vê que você tem que se matricular nesse curso sabe? então meio que tudo se encaixa e fica mais fácil de você não deixar as metas esquecidas porque você distribui ao longo do ano você tem mais ou menos ali a sua anteninha ligada pra saber quando que você tem que estar olhando alguma coisa começar a implementar algum hábito essas coisas assim então essa página é muito importante acho que faz toda a diferença não pulem essa página e por fim a gente tem a página das ações esse ano eu facilitei aqui o graficamente falando pra você escolher a meta e você ir quebrando mesmo em ações e botando as datas pra realizar essas ações acho que isso vai ajudar a ter mais controle assim pra fazer as coisas acontecerem sabe? quando você tem uma data limite ali te lembrando você olhando pra ela fica mais fácil de você realizar e é muito mais fácil quando você pega uma grande meta e você quebra ela em tarefas menores mais fáceis de digerir, mais fáceis de realizar gente, é isso! esse é um material inteiramente grátis pra vocês eu espero que vocês gostem e aproveitem não tenham medo de botar no papel os sonhos de vocês por mais loucos que você acha, mais distante que você acha que tá de acontecer quebra esses sonhos aí em coisas que você tem que ir fazendo aos poucos, sabe? se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um super joinha aqui pra mim se você acha que alguém precisa desse conteúdo aproveita pra compartilhar esse vídeo com essa pessoa nas suas redes sociais no whatsapp se você já baixou o seu ebook compartilha comigo aí como que você tá usando e preenchendo ele eu vou adorar ver as fotos de vocês me marca no instagram usa a hashtag boxemoldura que aí eu consigo ver as fotos de vocês como vocês estão usando porque eu faço isso com o maior carinho esse material, esse conteúdo é pra vocês e eu vou adorar ver como que vocês estão usando ele, tá bom? se você ainda não é inscrito aqui no canal não acaba este ano sem se inscrever se inscreve, ativa o sininho pra não perder as notificações quando o próximo vídeo for ao ar acho que o próximo domingo vai ser o último vídeo do ano então espero vocês aqui e pra gente começar 2019 com o pé direito muito obrigada por assistir e até o próximo tchau! tchau!